Fala pessoal, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo que dá Astro.com. O meu nome é Ramzi e eu vou estar ajudando vocês dessa vez a como criar uma loja do zero. Exatamente, eu vou estar utilizando o modelo Astro, só que esses ensinamentos vão servir para qualquer tema. O que eu vou passar aqui para vocês são dicas valiosas que vocês vão poder usar para a sua loja de dropship. Obviamente, como eu estou usando o tema Astro, quem estiver usando o tema Astro vai ter uma grande vantagem, já que vai poder estar vendo o vídeo aqui e personalizando como eu estou mostrando aqui. Mas você que não está utilizando o tema Astro, também as dicas vão ser muito importantes para você. Aqui o tema é uma maneira de como ele vai ficar, eu vou estar mostrando aqui. É algo parecido, obviamente eu vou mudar uma coisinha ou outra para dar uma identidade visual. Mas ele vai ficar bem parecido com isso aqui. Então vamos lá, estou mostrando bem mais ou menos aqui o tema, não estou mostrando o tema por inteiro. Aqui tem um aplicativo de avaliações, então eu vou ensinar vocês a baixar o aplicativo de avaliações, configurar aqui o tema, colocar as imagens e por aí vai. Bom, eu vou começar com o tema aqui do jeito que ele está aqui. Deixa eu diminuir um pouco e vocês vão ver que o tema está bem sem nada mesmo. O tema está totalmente sem nada. Uma coisa que eu não vou ensinar vocês a fazer é configurar a licença. Ah, mas por que você não vai ensinar a configurar a licença? Bom, para você que tem um tema Astro, você tem que configurar a licença e isso é uma grande vantagem. Geralmente quando você tem um tema ali que ele é distribuído, você tem um zip e um bilhão de pessoas usam aquele zip. E qual que é a desvantagem disso? Bom, quando tem um monte de pessoas usando o mesmo tema que você e a pessoa usa para aplicar um golpe, alguma coisa, quando um cliente vai lá, entra na sua loja que você está rodando tráfego pago, ele já identifica a loja a golpes. Então o tema fica associado a algo que relaciona a golpes. Então acaba desistindo da compra por causa disso. Você que às vezes tem uma conversão muito baixa, muito cliente entra na sua loja e desiste da compra, pode ser o seu tema. E muitas das vezes é, porque o seu cliente vem lá, já comprei em uma loja muito parecida, e tomei um golpe, não vou comprar novamente. Isso realmente acontece. Mas como o nosso tema é configurado por licença, isso não acontece, já que você não consegue pegar o zip dele, sair por ele distribuindo, e um monte de golpistas vão usar ele. Aqui quando você baixa a versão do tema, se eu clicar aqui em baixar, não vou baixar aqui ele porque eu já tenho, mas aqui tem a opção de assistir o tutorial. E você vai para o tutorial do nosso canal do YouTube aqui, onde o grande amigo meu aqui, o Matheus, ele está ensinando para vocês como fazer a instalação do sistema. E não tem dificuldade nenhuma, realmente é muito, muito simples mesmo. Aqui eu já estou com o tema instalado, e antes de eu começar a personalizar o tema, vamos passar na própria Shopify, porque a gente tem muita coisa para aprender sobre ela. Bom, vamos aqui na Shopify. O que a gente pode aprender aqui na Shopify? Aqui em produtos, eu tenho alguns produtos aqui já cadastrados, e eu tenho kits configurados. Bom, o que são esses kits configurados? Se você olhar aqui no tema de exemplo, que é como o nosso tema vai ficar, o kits é configurado no tema dessa maneira aqui, que você pode configurar unidades. Eu vou até estar usando um exemplo aqui de um item aqui, kits, e vocês vão estar vendo que aqui a gente consegue colocar variantes. Por exemplo, eu adiciono uma opção aqui, coloco kits, e vou configurando as unidades. Isso aqui funciona apenas no tema astro. Se você tem outro tema e colocar desse jeito, ele não vai ficar desse jeito aqui. Isso aqui é uma exclusividade do tema astro, o tema astro é o único que tem isso, dessa maneira aqui sendo exibida. Então, alguns temas exibem sem essa foto, sem essas margens. Então, o único tema que tem atualmente que faz isso é o tema astro. Se você tentar em outro tema, como eu disse, não vai funcionar. Eu não vou fazer um passo a passo de como configurar kits, porque a gente também tem aqui no canal da Astro Incon um vídeo ensinando a configurar kits, ou na nossa própria central de ajuda. Na central de ajuda aqui da Astro Incon, a gente tem isso. A gente vem aqui, central de ajuda, Astro Incon. Se você quer configurar os kits, você pode vir aqui, buscar por kits, ou no canal do YouTube também, como utilizar os kits e aumentar as suas conversões. A mesma coisa aqui para o Compre Junto. Se você olhar aqui, esse aqui tem um Compre Junto configurado. Como é que eu configuro o Compre Junto? Compre Junto. Compre Junto. Como configurar o Compre Junto? Tem um tutorial aqui em vídeo te ensinando, não tem dificuldade nenhuma. Pode ir pelo canal do YouTube, pode ir pela central de ajuda. Fica à vontade por onde você quer procurar esse tutorial. Vai da sua escolha. Fechado? Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês a criar um produto básico, mesmo sem ser com kits, para vocês verem como é que fica. Vamos lá, vamos vir aqui em adicionar produto, certo? Eu vou criar aqui um produto. Produto, vídeo, Astro Incon. Aqui tem uma descrição. Deixa eu pegar a descrição do outro ali, você pode pegar a descrição de onde você quiser. Lembrando, tem como eu puxar esse produto aqui para um app, que é o Deserts, que eu consigo puxar produto diretamente da Shopify. Eu não vou fazer isso, eu posso fazer isso em uma parte de dois, se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários do vídeo, eu gravo bem rápido para vocês. Trago uma parte de dois mostrando como puxar produtos da AliExpress. Posso até puxar de outros lugares também. A gente tem até um tutorial ensinando um pouco disso, mas a gente pode estar realmente gravando algo mais completo só de produtos. Se vocês querem um vídeo só de produtos, deixem aí nos comentários. Essa aqui é uma descrição em imagem, mas eu vou copiar ela aqui. Vou colar aqui. Você pode colar a descrição do seu produto, o que você for utilizar. Vou vir aqui, vou adicionar umas imagens. Deixa eu adicionar umas imagens aqui do produto. Então aqui, cheguei na pasta que eu vou adicionar as imagens. Então vamos vir aqui, adicionar essas imagens aqui. Vamos vir aqui. Essa seria a imagem principal e seriam as outras imagens do produto. Essas imagens que eu estou colocando aqui são produtos diferentes, mas você estaria colocando variações do mesmo produto. Aqui, vou colocar um preço dele. Ele está R$200,00 de R$280,00. R$250,00 na verdade, né? Vou colocar R$250,00. Então, ele está com R$50,00 de desconto. Você vai ver que vai ficar lá isso. Aqui, eu coloco uma quantidade. Vamos colocar R$50,00 disponível. E vamos clicar aqui em salvar. Produto, vídeo, astro e com. Agora que eu tenho esse produto criado, a gente pode adicionar ele a uma coleção. Aqui em produtos mesmo, a gente tem opção de coleções. E aqui, eu tenho várias coleções criadas. Eu não vou criar todas as coleções com vocês. Eu vou criar uma que já é mais do que o suficiente. O resto é Ctrl C, Ctrl V. Só replicar. Então, vamos vir aqui, criar coleção. Coleção de teste. Vou vir aqui, não preciso colocar uma descrição, mas você pode colocar. Manual, para eu adicionar os produtos na mão. Então, eu vou colocar aqui, Manual. Vou vir aqui, acessar. E vou adicionar o produto que a gente acabou de criar. Produto, vídeo, astro e com. E vou adicionar os outros produtos aqui, além dele, obviamente. Vou clicar aqui em adicionar. Você adiciona os produtos que você achar dessa coleção. Você pode colocar uma imagem de fundo aqui, caso queira. Vou colocar aqui uma imagem de ano novo. Pode colocar a imagem que você quiser. Vou clicar aqui em salvar. Perfeito. Eu já tenho ela aqui. Agora, vamos lá no tema astro. Lá no tema astro, a gente vai fazer essa configuração agora. Vamos vir aqui. Personalizar. Você já tem seu tema aqui. Lembrando, espaço de criar de coleção. E outro serve para qualquer tema. Então, aqui. Eu vou usar a coleção dos mais vendidos primeiro. Você pode vir aqui, adicionar a seção. E procurar se o seu tem alguma coleção assim. Mais vendido. Digitar e ver se ele tem uma opção parecida. O seu tema astro já vai vir com essa coleção. Mas você pode digitar aqui. E adicionar. Clica em adicionar. Eu já tenho ela aqui. Não vou duplicar, obviamente. Vou clicar em excluir. Cliquei aqui na coleção dos mais vendidos. Vamos vir aqui e alterar. Alterar coleção. Vou colocar aqui a coleção de teste. Vou colocar aqui selecionar. Vou clicar em salvar. Vamos ver como é que ficou o tema. Clicou aqui nos três produtinhos. E já vê como é que está o nosso tema, né? Bora dar uma olhada aqui agora. Então, vamos scrollando aqui. Ver tudo, né? Porque a gente colocou ali só um. Vamos aqui. Cadê o produto de teste? Ah, aqui. Na verdade, está aqui. O produto videoastron que a gente criou. E aqui a página do produto já está dessa forma. A página do produto dela já vem bem configurada. Só que a gente vai passar por ela configurando também. Podem ficar despreocupados. E ele já exibe dessa maneira aqui. Como vocês podem ver. Certo? Uma outra coisa aqui. Vocês podem ver que já está com a avaliação aqui. Mas é porque eu já tinha ele instalado. Só que a gente vai instalar do zero de novo. Podem ficar totalmente despreocupados. Vamos fazer o que aqui agora? Que é vir aqui e adicionar uma coleção de destaque. Da mesma maneira que eu criei uma coleção lá. Vocês podem criar uma outra coleção. Vou adicionar a coleção Beleza e Saúde. E vou estar selecionando. A gente já pode ver que já deu uma nova cara para o nosso tema. Então, vamos vir aqui e adicionar os banners também. Eu vou vir aqui em Apresentação de Slides. Clicando aqui em Apresentação de Slides. Eu vou selecionar o primeiro. E eu tenho o modelo Desktop e Mobile. Aqui eu já tenho algumas imagens carregadas. Como é que eu carrego as imagens? Clico em Fazer Upload. Seleciono a imagem. Por exemplo, cliquei aqui. Para fazer a imagem, ele carrega. Eu vou colocar aqui a primeira imagem. Que vai ser essa aqui. Tem a dimensão recomendada aqui. A gente tem Pack Visual também. Para o tema Astro. Que você pode estar adquirindo. Aqui, olha. 1.600 e 420. Pack Visual, se eu não me engano. Ele vem 8 imagens mobile, 8 desktop, umas 20 imagens da coleção. Que são essas imagens que vai ficar aqui. Que são as que fica bem aqui. Vou mostrar para vocês. Que são essas imagenzinhas aqui. Tem mais de 20 imagens dessas. Então, vem bastante coisa. Então, vamos voltar aqui. E se a gente olhar aqui agora. O mobile está sem imagem. Porque a gente não colocou nenhuma imagem. Então, vamos vir aqui e vamos colocar uma imagem para o mobile também. Perfeito. Vamos clicar aqui em salvar. Agora, a gente tem que vir aqui. E colocar uma imagem desktop. Vamos colocar aqui uma outra. E colocar um outro aqui também. Ah, tem como eu adicionar mais slides? Tem. Adicionar slides de imagem. Tem como adicionar menos? Quero remover e quero deixar só 1. Bom, você clica no que você quer remover. Vem aqui no final. Remover bloco. Ou você pode vir simplesmente aqui. E ocultar nesse olhinho aqui. Ele para de aparecer e vai ficar só 1. Fica opcional. Vai depender muito de você mesmo. Da maneira que você vai querer. Eu vou colocar esse aqui em primeiro. Porque eu achei ele mais bonito. Então, deixa eu alterar aqui a ordem deles. Passar ele aqui para o primeiro. Perfeito. Vou clicar aqui em salvar. Uma coisa que o Astro não ilusa a tecnologia 2.0. Isso só vai dar certo se o sistema que você estiver utilizando. Estiver na tecnologia 2.0. Que é o quê? O arrastar blocos. Então, aqui ó. Coleções e categorias. Se eu quiser passar ela para cima do banner. Eu consigo. Só arrastando. Posso botar aqui e arrastar. Se seu tema estiver na tecnologia 2.0. Ele vai funcionar dessa maneira. Sem nenhuma dificuldade. Vamos adicionar aqui as coleções e categorias. Então, vamos vir aqui. Vamos vir aqui nas coleções. Clicamos aqui em coleções. Vamos escolher as coleções. Eu tenho as coleções cadastradas. Você pode cadastrar a quantidade de coleções lá. Que você for colocar. Vou clicar aqui em jogos. E vou colocar uma imagem que relacione a jogos. Eu já tenho a imagem carregada aqui. É só você carregar a imagem que você for querer. Vou trocar aqui para o outro. Vou selecionar a categoria que eu quero. Eu quero uma categoria. Uma coleção, né? Uma coleção de gestantes. Vou trocar aqui. Gestantes. Vou selecionar aqui. E vai mostrando. Uma coisa. Ah, por que não está mostrando o nome enquanto eu digito aqui? Muito simples. Coleções e categorias. Cliquei. Vou marcar para mostrar tanto o nome no mobile quanto no desktop. Se você quiser mostrar só no desktop, marca só no desktop. Só no mobile. Só no mobile. Aqui, ó. Essa aqui está com smartwatches. Eu vou vir aqui, ó. Vamos marcar ela aqui. Coleções. Você pode trocar o nome ali sem problemas. Dejeitar o que você quiser ali. Vou deixar aqui smartwatches. Aqui é porque ele está puxando as coleções que eu tenho cadastrada. Por isso que ele está puxando esses nomes aqui. Utensílios. Vamos usar essa aqui como utensílios. Vamos vir aqui. Coleções. A gente deve ter uma utensílios cadastrada. Agora a gente vem aqui. Faz isso com todas. É bem repetitivo. Mesmo se fez uma ali. É muito parecido com as outras. Não tem muitos animais ali, né? Só trocar aqui para brinquedos. Brinquedos. A gente vem aqui em coleções. Deve ter uma de brinquedos aqui. E não esquece de salvar, viu? Eu não estou salvando porque eu vou preencher todas para ela estar salvando. Aqui, ó. Animais. Coleções. Deve ter uma coleção de animais aqui. E por último que eu vou colocar aqui. Vai ser... Vamos ver qual coleção que falta. Que eu nem sei mais qual coleção que falta. Bora ver aqui qual que a gente tem que não está sendo utilizada. Smartwatches está sendo utilizada. Brinquedos. Videogames. Aqui, ó. Beleza e saúde. Então, a gente vem aqui, ó. Beleza e saúde. Vamos vir aqui em coleções. Beleza e saúde. Ótimo. Aqui a gente está linkando para quando a pessoa clicar, ele redirecionar, né? Ele vai redirecionar para essa coleção. Então, vamos ver como está ficando. Bom, eu particularmente gosto pessoal meu. Eu gosto de deixar só seis itens aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Coleções e categorias. E deixar apenas seis para ser exibido. E no desktop, se você for olhar aqui, ó. Tem três. Eu prefiro três. Mas se quiser aumentar aqui para quatro itens, pode estar deixando. Eu vou deixar apenas três itens. E vou clicar em salvar. Tá. O que falta a gente configurar aqui agora? Falta a gente configurar a barra do topo. Vamos aqui na barra do topo. Vamos colocar uma imagem para mobile e uma para desktop. Por que isso? Para os textos. Porque no... Aqui, ó. Se eu selecionar a desktop, vocês podem ver que o tanto de coisa que eu estou colocando nela aqui, ó. Deixa eu passar meu rosto para cá para não estar atrapalhando vocês. Então, você pode ver o tanto de coisa que eu estou colocando nela aqui. Realmente é muito item. No celular ficaria muito pequeno qualquer estante de informação. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar uma diferente para o celular. E se a gente clicar aqui em salvar, vocês vão ver que fica diferente para mobile e para desktop. Tá vendo? Aí fica uma menos aqui. Mas isso é só porque para não ficar... A gente fez diferente. Simplesmente para... Não daria para colocar três itens aqui sem ficar um texto muito pequeno. Então, a gente pode vir aqui e pode alterar a cor desse fundo aqui, ó. Clicando aqui, ó. Barra do topo. Cor do fundo. Então, a gente pode alterar para outra cor. Pode alterar para a cor que vocês quiserem. Eu vou manter essa cor padrão. Então, é só eu clicar aqui em voltar até onde eu quero. Perfeito. Se eu clicar aqui, ó. Em cabeçalho, ele vai abrir um monte de opções. Muitas opções mesmo. Essas opções aqui que ele vai abrir, tem como eu trocar, por exemplo, a imagem do logo. Vou colocar um logotipo aqui. Vamos ver aqui. E está colocando um logotipo. E aqui, agora, vou estar diminuindo um pouquinho o tamanho. Gostei muito grande. Acho que assim fica legal. Deixa eu ver como é que fica no desktop, numa bio. Pode até diminuir um pouquinho aqui. Perfeito. Isso. Está muito boa agora. Eu posso vir aqui e centralizar ela ou não? Você pode centralizar ela ou não? Fica a opção de vocês. Tem a opção aqui. Vou clicar aqui em salvar. Ficou bem legal. Ficou bem legal aqui no desktop também. Eu posso vir aqui e selecionar os menus. Esses menus ali, eu criei em navegações. Eu vou passar por essa parte de navegações aqui agora com vocês, ó. Vou vir aqui, ó. Sair na Shopify. Só estou clicando para poder abrir outra página. Vou estar vendo aqui em navegação na própria Shopify, quando a gente clica ali em navegação. E aqui eu tenho meus menus. Então, o que eu faço? No mesmo menu, eu posso colocar páginas. Essas páginas, elas ficam aonde? Fica logo aqui acima de menus. Então, o que eu posso fazer aqui, ó. Aqui eu tenho minhas páginas de envio. Entrega, política de troca, aviso legal, termos de serviço, política de privacidade, entre outros. Aqui no Tema Astro, a gente já facilita muito a vida de vocês, já deixando o modelo pronto. Por exemplo, contato, teste. Se você vir aqui e selecionar um modelo de página, aqui já tem um modelo contato. Lembrando, isso aqui é no Tema Astro. O tema de vocês talvez não tenha essa opção. Se não tiver, vocês podem pesquisar ali como criar uma página de contato. E estar colocando o código que for aparecer para vocês. Vou clicar aqui em salvar. Se você não quer se preocupar com isso de código, a gente tem o Tema Astro, que a gente se preocupa com essa parte para vocês. Então, vocês não precisam estar ali toda hora. Ah, como é que eu vou fazer isso com o código? Como é que eu vou fazer esse outro item? Igual a página de rastreio. Eu criei o contato, teste aqui. Podia ter criado o contato, tutorial, né? Mas eu vou criar aqui, rastreio o tutorial. E vou selecionar o modelo de rastreio. Cliquei aqui em salvar. Voltei. Aqui eu já vou ter minhas páginas. Rastreio o tutorial e contato, teste. Agora eu vou vir aqui em navegação. Eu tenho que criar um menu principal e um menu do rodapé. Porque aqui eu tenho um menu principal. E aqui eu tenho um menu que vai ficar nesse rodapé. Aqui eu já criei. Menu principal e menu do rodapé. Eu posso vir aqui, adicionar um outro aqui. Se você não tiver. Você vem aqui, menu tutorial. Você pode colocar o nome que você quiser, né? A gente mantém o principal rodapé para ficar mais fácil mesmo. Então aqui, contato. Criamos. Pode colocar aqui contato. Ou no caso, fale conosco, né? Pode colocar tipo um fale conosco. Então você vem aqui, ó. Pages. A página de contato. Mas não foi essa que a gente criou, né? A gente criou, foi contato, teste, né? Contato, teste. Vou vir aqui e criar outra. Rastreio. Tutorial. Só para identificar aqui melhor. E vou colocar aqui. Rastreio tutorial. Na verdade, como são menus diferentes, a gente pode até manter o mesmo nome. Não tem problema, não. Vou clicar aqui em salvar. Deixa eu vir aqui no tema. E atualizar. Bem aqui. Onde aqui, ó. Aqui a gente está em cabeçalho. Está aqui em cabeçalho. Vou atualizar aqui para vocês verem, ó. Tem um menu principal para o mobile e um para o desktop. Caso vocês queiram fazer diferente. Vamos vir aqui e aqui é porque ele não atualizou ainda. Vamos só... Pode só atualizar ali ou pesquisar aqui que ele vai carregar de novo. Pronto. Menu tutorial. Vou selecionar aqui, ó. Você vai ver que vai ficar só essas três aqui. Vamos voltar aqui no nosso tema. Atualizar a página. Fale conosco. A página de fale conosco. Já vai para o padrão. Ele vai enviar para o meio que você está cadastrando lá na Shop Finance Configurações. E a página de rastreio também já vem configurada para você. Só de você selecionar o modelo. Você viu o tanto que o tema Astrão facilita a sua vida. Você só selecionou o modelo da página e ele fez tudo por você. Então, aqui a gente não vende apenas um tema. A gente vende um produto. A gente tenta facilitar e encurtar a sua jornada no Dropship. Bom, voltando aqui. Eu vou dar mais umas dicas para vocês. Vocês podem ver que eu tenho aqui várias páginas. Eu não tenho só a página dessas páginas aqui. Eu tenho páginas de política de troca, de entrega, de rastreio, de termos de uso. Vou abrir aqui uma guia. Ó. Gerador de política de privacidade. Vou abrir esse primeiro aqui mesmo. Nome do site. Eu vou colocar aqui Ramsey.com.tutorial. A gente pode colocar aqui no domínio, né? Deixa eu até colocar aqui Ramsey.com.tutorial.com.br. Compreendo e gerar. Você vai copiar esse aqui. Você vai vir aqui e criar a sua página. Esse aqui é de política de privacidade, né? Posso estar vindo aqui, colando e criando. Vamos criar uma agora de termos de uso. Gerador de termos de uso. Aqui eu tenho um aqui, ó. Deixa eu pesquisar ele aqui, ó. Na nuvem shop, pode ser esse primeiro aqui. Vou só estar preenchendo esses dados aqui, um instante. Pronto, só fiz o preenchimento dos dados aqui, né? Sem muito segredo. Vou clicar aqui em gerar texto. Ele vai gerar aqui pra mim. Posso vir aqui e copiar. Troco pra termos de uso, né? Obviamente é outra página que você vai criar. Termos de uso. Estaria salvando aí que estão todos os meus termos de uso gerados, né? Deixa eu clicar aqui em sair. Tem outras páginas também. Por exemplo, gerador de... Você pode pesquisar de aviso legal, política de reembolso, gerador de política de reembolso. Você pode vir aqui. Ó, gerador de política de reembolso gratuito. Você vem aqui, preenche esses dados e gera a mesma coisa. Definitivamente, sem segredo. É a mesma coisa que você pode estar fazendo. Você usa os geradores, usa eles a seu favor, já que realmente eles são muito importantes, né? Eles facilitam muito pra você isso. Então, continuando isso, se você só vai linkar o menu, fazendo essa linkagem aqui, não vai ter erro. Agora, como é que a gente faz essa linkagem aqui no tema? Voltando aqui, clicamos aqui em cabeçalho. Vamos colocar aqui, ó. Alterar o menu. Vamos colocar o menu principal. Tanto pra mobile, quanto pra desktop. E vamos salvar. Continuando aqui no menu, que mais configurações a gente tem aqui? Bom, a gente pode descendo aqui, ó. Aqui é departamentos, é o texto que fica aqui. Você pode estar trocando. Barra colorida. Você pode estar selecionando quatro cores. Eu vou admitir que eu não sou a pessoa com mais conhecimento em design do mundo. Então, realmente, eu vou fazer um negócio aqui que não deve ficar tão bonito. Infelizmente. Peço até desculpa aqui pra quem vai estar vendo isso aqui. Mas eu vou estar selecionando quatro cores que eu acho que talvez não tenha nada a ver uma com a outra. Mas que talvez possa ficar legal. Ficou bem... Ficou colorido, né? De certa forma, ficou colorido. Então, aqui são quatro cores. Essa barra aqui, ó. Você pode ativar a barra colorida. Ativar a barra de pesquisa. Então, eu quero tirar essa barra de pesquisa. É só ativar. Quero desativar a barra colorida também. Você pode estar desativando. Então, não tem muito segredo. Certo? Voltando aqui agora. A gente tem a questão das cores. Só avisar pra vocês aqui, né? Quando o negócio está selecionado aqui é só porque ele está marcando o que você está selecionando. Então, talvez vocês podem achar que quando desmarca a barra colorida aqui, ó. Deixa eu voltar. Deixa eu clicar aqui em salvar, né? Ó, ficou bem colorido lá mesmo, né? Deixa eu vir aqui em cabeçalhos. E aqui pra cima. Desmarcar aqui a barra colorida. E salvar. Só porque está selecionado. Mas se a gente só desmarcar a barra colorida aqui e salvar. Se você for olhar. Vamos voltar aqui pra página inicial. Ah, tá. É porque o tema aqui está com o menu antigo. Ó, já não está aparecendo mais a barra, né? Muitos e-commerces usam essa barra colorida. Eu, particularmente, realmente acho que é essencial ter essa barra colorida. Aí você ativar a barra de pesquisa ao invés de ativar ela. Muito, muito inteligente da minha parte. Continuando aqui. Background principal. Esse background aqui está em branco. Eu posso trocar ele aqui pra um background de outra cor. E, obviamente, trocar os textos aqui. Troca os textos pra outra cor também. Não ficou ruim, não. Olha aqui, ó. Você vai trocando os textos aqui nesse principal. Esse rastrear pedido fica um pouco aqui mais pra baixo. Então, você teria que trocar aqui pra branco. E branco também. Não ficou feio. Só que eu não acho. Só que senão minha loja vai ficar muito colorida. Então, por isso que eu não vou manter isso. Porque senão vai ficar muito, muito colorida mesmo. Mas, ó. Tá aí uma inspiração pra vocês. Vou clicar aqui em voltar pra não ficar daquele jeito. Eu acho que branco combina mais. Continuando aqui, né? Você pode exibir links do topo. Que são aqueles links. Se eu desmarcar essa opção, não vai exibir esse link do topo. Inclusive, a gente vai configurar eles daqui a pouco. Aqui, rastrear pedido. Esse rastrear pedido aqui. Eu vou vir aqui em páginas e vou linkar a minha página. Eu vou vir aqui, ó. Página rastreio. Posso colocar rastreio tutorial ou a página de rastreio. Qualquer uma. Foi porque eu tinha colocado outra. Se você quiser mudar esse ícone, tem a opção aqui. Só colocar um ícone da sua preferência. Tamanho do texto. Aqui é só pra você poder controlar a fonte do texto. Tá vendo? Eu vou manter o padrão de 20. Ótimo. Vou clicar aqui em salvar. E vou vir pros links dos topos. Atendimento. Eu vou direcionar pra página de contato. Páginas. Pode ser aqui o contato. A página de contato que você tiver criado. Vamos vir aqui em compra e ver o WhatsApp. Como é que eu faço o rediracionamento pra esse WhatsApp? Aqui é um link. Então, vamos lá. Gerador de link WhatsApp. Muito simples. Vamos clicar aqui. Pode ser nesse primeiro aqui. Ah, esse aqui vai pedir muita coisa. Vamos aqui nesse segundo. Ó, pronto. Esse aqui tá mais simples. 629999. E vamos selecionar seu número. Você coloca seu número. DDD 9 e o resto do número. Olá. Me interessei na sua loja. Poderia tirar algumas dúvidas. Isso aqui é uma mensagem que vai ficar automática na hora que o seu cliente for te chamar. Você pode deixar ela opcional. Você pode tirar essa mensagem aqui. Vou vir aqui. Vou apagar. Vou colar. Ele vai abrir aqui. Vou selecionar. Vou clicar em salvar. Vamos ver como é que fica. Vamos vir aqui. Atualizar. Quando a gente clica aqui em atendimento. Vai redirecionar pra página de contato. Quando eu clico em compra e via WhatsApp, ele vai abrir uma nova página. Olá. Me interessei na sua loja. Poderia tirar algumas dúvidas. E aqui, ó. Rastrei seu pedido. É o terceiro link do topo. Lembrando, você pode estar clicando em qualquer momento nesses olhinhos aqui, ó. E tá tirando em qualquer um deles. Então, eu vim aqui. Rastrei seu pedido. Páginas. Rastrei. Cliquei em salvar. Sem muitos segredos. Então, continuando aqui. Essas são algumas coleções que eu posso estar colocando. Vocês podem ter reparado que essa opinião de clientes, ela tá ficando meio quebradinha aqui. Mas é só por causa do tamanho dessa tela aqui. Mas se você for olhar aqui, ó. Se a gente vir aqui em início. Vocês vão ver que ela vai funcionar 100%. Ó. Eu vim aqui. Ela vai exibir aqui. Isso aqui é por causa do JavaScript. Porque pro JavaScript não ficar carregando várias vezes o seu tema ficar pesado. Ele só carrega uma vez lá no editor. E aí ele pode acabar dando certas formas bugadas, mas é apenas no editor. Pra não pesar seu tema. Por isso que o tema Astro, ele é um dos mais rápidos. Atingindo nota 99, 100 no desktop. E notas acima de 80 no mobile. E se você olhar aqui no mobile, você vai ver que fica perfeito também. Se a gente for olhar aqui no mobile pra você ver como é que fica. Bom que eu já mostro o tema pra vocês no mobile, né. Aqui seria o menu. Tem como você colocar uma cor lá também. Que é lá naquele mesmo lugar do cabeçalho que eu mostrei pra vocês. E aqui, ó. Opinão de clientes. Pode ver que fica perfeito. Então, vamos lá. Vamos continuar na personalização do nosso tema Astro. Descendo aqui, falta a gente configurar essa... A gente pode configurar essa questão aqui, né. Colocar um outro texto. Então, vamos vir aqui, ó. Avaliações da loja. Aqui tá Matheus de Souza. Vamos tirar aqui. Vamos colocar meu nome. Foi mal, Matheus. Mas vou trocar seu nome aqui. Vou colocar aqui Ramos de Rádio nos dois. E você pode colocar esse texto. Você pode colocar a profissão e o texto aqui. Ele desapareceu aqui, mas foi pelo que eu falei pra vocês. É pra não ficar carregando o JavaScript várias vezes e pesar o seu tema. E até pesar aqui na sua personalização. Mas se eu atualizar aqui, ou atualizar aqui também. Eu vou ver que vai aparecer sem nenhuma dificuldade. E já vai aparecer aqui, ó. Ramos de Rádio. Aí, você pode ali também tá trocando a profissão. Pode colocar a profissão que você quiser. E quantos feedbacks você quiser ali. Tem como adicionar mais feedbacks? Tem. Vou mostrar ali pra você. Vamos vir aqui, ó. Clicando aqui em Avaliações da loja. Podemos vir aqui e ir adicionando feedback e trocando. Se a gente adicionar vários feedbacks aqui e clicar em salvar. Vamos ver como é que fica. E vou atualizar aqui também. Apenas nessa seção é por conta realmente do JavaScript. Aí, você pode ir adicionando o quanto vocês quiserem. Certo? Como eu falei, é bem simples mesmo. Agora ele tá carregando aqui. Deixa eu fechar esse tutorial de navegação ali. Porque a gente não vai precisar mais dele. E no desktop fica dessa maneira aqui. Fica muito bonitinho, bem separado. Certo? Vamos aqui. Essas imagens aqui, ó. Frete grátis, pagamento seguro. Elas ficam bem aqui, ó. Barra de informações. Você pode clicar em cada uma dessas aqui e adicionar um ícone. Ou você pode fazer o seguinte. A gente do Temastron, a gente já fornece isso pra vocês. De que maneira? Se você vir aqui, ó. E ocultar todas. Clique em ocultar todas. Aí ele já vai vir com as imagens. Ou você pode ir desocultando eles aqui. E trocando as imagens de cada um. Caso você queira. Mas se quiser deixar tudo oculto. A gente já deixa as imagens aqui pra vocês. Sem nenhuma dificuldade. E fica aqui muito bom mesmo. Que são imagens bem validadas. Bom. Continuando aqui agora. Vamos salvar, né? Clicando aqui em salvar e atualizando. Aqui ele vai carregar, né? A gente podia ter tirado esses... Tirado esses dois aqui, né? Deixa eu ocultar esse aqui. Não ficou muito legal. Quatro, não. Acho que dois ficou um pouco melhor. Fica muita avaliação. Quatro avaliações aqui. Logo na cara da Home aqui. Talvez não fique tão interessante. Não é nem o design em si. Mas sim a quantidade. Aqui. Acho que ficou bem legal. Bom. Aqui a gente pode personalizar. Essa questão do footer, né? Bora personalizar ele. Então vamos descer aqui. Só escrolar. E vamos vir aqui no footer. Aqui no footer. A gente vem aqui. Roda pé. Esse rodapé aqui. Como é que a gente configura ele? Aqui na verdade a gente tem um newsletter rodapé antes. Que a gente troca a cor primária. Troca a cor secundária. Aqui é esse botão. Troca a cor primária desse item. E o texto. Cara, eu gostei dessa cor. Vou manter essa cor aqui. Vou manter essa cor azul. Tem nada a ver com o resto da loja. Mas eu vou manter porque eu achei bem bonita. Vamos clicar aqui em rodapé. Lembrando que esse newsletter vai para o e-mail cadastrado. Suas configurações da Shopify. Então vamos vir aqui. Vamos vir aqui em clicar em rodapé. Quando a gente clica em rodapé. A gente já pode alterar essas informações que fica aqui. Então vamos vir aqui. Ramsey. Econ. Um LTDA. CNPJ. Deixa eu ver como é que é a estrutura de um CNPJ mesmo aqui. Então esse aqui é um 2. Ponto 1, 2, 3. Ponto 1, 2, 3. E vou manter aquele resto ali. Aqui eu só vou alterar qualquer coisa. Só para vocês verem aqui. Faz essa alteração. Porto das Pedras. 2023. E se altera aqui colocando seus dados, obviamente. Eu não vou colocar os meus aqui por motivos óbvios. Aqui os selos do rodapé. Você consegue alterar esses 3 selos aqui. Eu não aconselho. Porque é um modelo aprovado. Que passa pelo Google Merchant. Você consegue fazer seus anúncios sem dificuldade. Sem bloqueio. Então se você atualizar, você corre com os riscos de bloqueio. Cores. Cor de fundo. Aqui eu vou colocar a cor de fundo do footer. Posso trocar aqui as cores dele se eu quiser. Trocar para uma cor bonita de preferência. E aqui você consegue trocar a cor da fonte. Colocar uma fonte branca para combinar com um fundo desse. E cor dos ícones. Está vendo esses ícones aqui de mídias sociais? Eu vou colocar eles brancos aqui. Branco aqui. Porque senão fica bem feio. E cor da parte inferior. Essa cor da parte inferior eu vou manter aqui mais acinzentada. Para o lado mais preto aqui. Porque senão ficaria branco com branco aqui. Acabaria desaparecendo na verdade. Aqui vou estar trocando aqui. Inclusive deixa eu deixar esse newsletter aqui. Nessa mesma cor. Eu acho que eu vou deixar o newsletter nesse tom mais avermelhado. Deixa eu pegar essa cor aqui. Vamos voltar aqui. E vamos estar pegando. Pode ter alguns designs aí falando. Ah, mas não tem essa combinação de cores. Naranja, aquele vermelho. Tudo bem. A ideia aqui realmente não é nem uma aula geral de UI em si. A parte de design. É mais uma aula mesmo de personalização. De você começar a sua loja do zero. Obviamente se você tiver um conhecimento de design vai ajudar. Se você não tiver você pode falar para alguém. Algum amigo seu que entende mais. Ou algum profissional. O que você acha das cores que está ficando. Fazer umas pesquisas. Pegar de algumas lojas famosas. Então dá para você se basear ali. Num padrão de paleta de cores bem mais legal. O que eu só estou mostrando para vocês. O intuito aqui é ensinar vocês. Enquanto se diverte aqui de certa forma. Montando nossa loja. Já que é um negócio muito legal de estar fazendo. Realmente é bem divertido estar montando a própria loja aqui. Mídias sociais aqui. Você consegue estar alterando aqui. Ou ir colocando ícones pretos e brancos. Como é que eu altero esses ícones aqui? Eu não quero esses ícones específicos. Vou só escrolar até o fim da página aqui. Fui escrolando aqui. Configurações do tema. Mídias sociais. Se eu tirar esses itens aqui. Está vendo? Eu vou tirar esses aqui. Eu vou tirar essas URLs. Ao tirar essas URLs. E clicar aqui em salvar. Você vai ver que sumiu as mídias sociais. Tá. Mas o que aconteceu com essas mídias sociais? É porque eu não estou colocando nenhuma. Então. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui. E colocar algumas mídias sociais. Eu vou colocar do Instagram. Do YouTube. Obviamente eu estaria colando o link das minhas. Do TikTok. Eu vou estar colando essas três aqui. Vou estar clicando aqui em salvar. Quando eu clico aqui em salvar. Pode ter um delay ali para mostrar. Se eu quiser eu posso só estar atualizando aqui. Bom. Aqui já atualizou. E se a pessoa clicar. Ela vai ser redirecionada para lá. Vou estar clicando aqui. Abrindo outro link. Ah. Por que que abriu no Facebook? Porque eu linkei o Facebook. Você vai linkar ali. Obviamente a URL das suas redes sociais. Se eu botar aqui no editor. Ele já vai estar ali atualizado. Vamos atualizar esse número aqui. Vamos só escrolar aqui. Tem a opção de número. Eu vou. Tem que colocar aqui na estrutura. Abrir o parêntese. O DDD. Deu espaço. O 9. E o seu número. Vou colocar os quatro primeiros números. Dar um traço aqui. E colocar os meus últimos quatro números. Vou colocar esses aqui. Vou clicar aqui em salvar. O e-mail aqui. Se altera para o e-mail da sua loja. Arroba gmail.com E vou estar clicando aqui. Em atualizar. Bom. Eu já atualizei aqui. E vocês podem ver que tem uma coisa muito legal aqui. Que a gente desenvolveu no Temastron. Aqui ó. Seu cliente está navegando aqui. Ele entra no produto seu. Olha. Eu gostei do produto. Achei ele realmente muito interessante. E. Tô aqui em dúvida. Será que eu compro? Não compro? O que que eu faço? Eu vou entrar em contato com eles. Vou clicar aqui. E entrar em contato. Quando clica. Vou lá vir na sua loja. Além de redirecionar. Ele já coloca o link do produto. Que seu cliente estava mexendo. Então. Você consegue ali. Direcionar uma oferta específica para isso. E consegue estar entendendo ele melhor. Para ele também não ter que ficar lá. Buscar o link do produto. Às vezes a gente sabe. Tem alguns clientes que não conseguem pegar o link do produto. Então. Vai facilitar ambos os lados. E todo mundo sair feliz nessa história. Continuando aqui. Nessa página. Vamos ver o que falta a gente personalizar aqui. Tem como a gente colocar mais seções? Gente. Olha o tanto de seção que o Temastron tem. Vamos vir aqui. Tá olhando. Tem seção demais da conta. Se eu passar aqui. Eu vou passar muito tempo mostrando seções para vocês. Mas é só para vocês verem a quantidade de seção que tem. Tem como colocar coisa demais nesse tema gente. Eu quero fazer algo mais clean aqui. Para ficar bonito mesmo. Aqui. Esse pop-up de saída. Tem tutorial aqui no canal Ensinando a Configurar. Que é um pop-up de conversão do seu cliente. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Eu acho que. Não sei se ele está configurando. É porque ele tem um limite de vez para aparecer. Que a gente configura. Aqui ele já bate o limite. Mas se eu entrar pela guia anônima. Vocês vão ver o que é esse pop-up de saída aqui. É porque quando seu cliente está navegando na sua loja. Ele pensa. Vou sair. Você viu quando ele levei o mouse para lá. E ele acabou fazendo isso. Você configura a quantidade de vezes que ele aparecer. Ele não vai aparecer toda hora não. Se quiser que ele apareça só uma vez para o seu cliente. Ele vai aparecer só uma vez. Estou mexendo aqui no produto. Quer saber? Vou desistir da minha compra. Vou levar o mouse para lá. Levei o mouse. Apareceu. E ele tem um mecanismo também que ele verifica no mobile. Que é a nossa mensagem aqui de atendimento. Porque eu estou na nossa demo. Mas aqui é para você poder colocar um cupom de desconto. Como que eu configuro isso? Canal da Astron Con ou Central de Ajuda. Vamos botar aqui. Central de Ajuda. Ou também lá no canal da Astron Con. Como eu disse antes. Pop-up. Aqui. Tem esse aqui. Vamos usar gatilho. Só que tem um tutorial até mais atualizado. E a gente vai colocar ele aqui na Central de Ajuda. E também no próprio YouTube. Se você estiver vendo esse vídeo para o YouTube. Você consegue estar achando. E antes que eu me esqueça. Dessa página inicial aqui. Se a gente clicar aqui no rodapé. A gente também tem como colocar uma logo. Eu particularmente prefiro deixar o nome da loja. Mas vai com o nome da sua loja. Às vezes é muito grande. Não fica legal. Então você pode estar vindo aqui. Carregando uma imagem. Vou botar colocando aqui de exemplo. Ah tá. Eu coloquei uma imagem ali no lugar errado. Desculpa. Porque tem a opção de colocar ali. As formas de pagamento. Aqui no topo. Vim aqui. Clicar aqui no rodapé. Ah. É descrição. Cliquei em descrição. Aqui selecionei a logo. É porque ela fica na aba descrição ali. Aquela ali é para substituir a sua forma de pagamento. Caso você não aceite a sua forma de pagamento. Você pode substituir. Bom que já ficou um tutorial de como substituir lá também. Eu particularmente prefiro. Deixar ali o nome da loja. Então vou remover. E o que mais que eu posso fazer aqui. Se eu. Eu clicando aqui em institucional. Eu posso linkar o menu. Lembra que a gente falou do menu do rodapé. É hora da gente utilizar ele. Vamos vir aqui e selecionar o menu do rodapé. Esse aqui não tem nada. Porque eu tenho dois. Eu preciso excluir um deles depois. E aqui ficaria. Já vamos ver como a nossa loja está ficando. Tirando o design. Que não é nenhum especialista. Está ficando bem legal. Olha o tanto que está ficando bonita a nossa loja. Realmente. Só pode melhorar a questão das cores. Tirando a questão das cores. Está ficando muito bonita. Eu falei que ia dar um pouquinho de identidade visual. Então estou cumprindo o que eu tinha falado no início do vídeo. Vamos ver se falta alguma coisa para a gente configurar. Basicamente a gente já configurou todas essas páginas. Configurou as coleções principais. E vamos mudar essas cores aqui. Como é que muda essa cor do botão ver tudo. Vim aqui. Configurações do tema. Estou aqui nas seções. Configurações do tema. Cores. Ver todos os botões. Posso trocar aqui para preto. Lembrando pessoal. Vou colocar aqui em preto também. Vou clicar aqui em salvar. A gente tem muitos tutoriais. Aqui você pode ver todas as cores que você pode trocar também do tema em geral. Toda a cor de botão. E por aí vai. A gente tem muitas outras funções. Como eu mostrei para vocês. O compra e junta. Tem como você se configurar. Os kits. E tudo isso a gente tem ensinando. Então agora que a gente já configurou essa parte. Já passou por todos aqueles itens. Vamos para a página do produto. Vou vir aqui em página inicial. Página do produto. A gente tem três modelos de página do produto. Mas a mais utilizada é disparada. Mais de 99%. É a página do produto. Vou trocar aqui o produto. Porque esse produto aqui eu cadastrei. Ele está com uma imagem. Deixa eu escolher um outro produto aqui. Para ficar com um modelo. Vamos usar um exemplo que a gente criou aqui. Vamos usar o exemplo que a gente criou. Nada melhor. E nada mais justo. Aqui estou na página do produto. Ou você pode só vir aqui. Produtos. E sensação para o produto padrão. É porque eu tenho um produto ali. Que eu só coloquei uma imagem. Então não fica muito legal mesmo não. Perfeito? Cliquei aqui. Página do produto. Cliquei nela. Olha o tanto de coisa que abriu aqui. Abriu coisas demais gente. Quantidade de vendidos. Isso aqui relembra os itens do mercado livre. Que é meio que um gatilho. E fica diferente cada produto. Automático. Vocês não precisam nem configurar nada. Se você ativar aqui. Cada produto vai ter uma quantidade de vendidos diferente. Vou estar provando aqui para vocês. Para não falar que eu estou falando besteira. Deixa eu estar provando aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Do 5.592. 21.032. Cada produto vai ter o seu. Isso aqui é feito para você não ter que configurar produto por produto. Ou ficar tudo igual também. Ficaria muito ruim. Título de descrição. Você ativa. Desativa. Ativar. Botão flutuante. Quando você vir aqui. Vamos clicar aqui em um produto. A gente tem um botão flutuante. Olha aqui. Está vendo esse botão flutuante acompanhando? Você pode vir aqui. Selecionar e comprar vários itens. Ou não. Fica a sua escolha. Você pode desativar ele. Eu gosto de deixar ele ativado. Acho que ajuda bastante o seu cliente. Exibir seletor de quantidade. O seletor de quantidade seria esse aqui. Icon de verificado. É esse aqui que aparece no produto. Você pode estar desmarcando ele. Mas. Assim. Os que vêm para o mercado. Por padrão no tema. Eles são. Basicamente os itens que. Que estão validados. Que a gente tem de. Ver que acha que realmente faz muito sentido. Disponibilidade de produto. Contador de espectadores. A quantidade de pessoas que estão vendo esse produto agora. Você vê que ele vai atualizando. Ele. Estava 13. Virou 2. Então ele realmente vai atualizando em tempo real. Exibir o impresso em linha. Não querer exibir o preço do jeito que está aqui. Fica dessa maneira. Eu particularmente. Vejo que esse aqui. É um modelo bem mais validado. Que eu vou voltar para o padrão. Que é esse aqui. Barra de história. Contagem regressiva. Que são itens que você consegue estar ativando. Esse cronômetro aqui. Que é basicamente o cronômetro que está bem aqui. Se você clicar aqui. Vem aqui. No modelo demo que eu estava mostrando para vocês. Que é esse cronômetro aqui. Você consegue configurar ele. Com a central de ajuda. Ou no canal do YouTube também aqui. Tem um exemplo assinando configurar ele. Que é só o cronômetro. Então vamos voltar aqui. Para a nossa central de ajuda. Eu não vou entrar em cada tutorial desse aqui. Porque como eu falei. Aqui ó. Vamos usar gatilho de Black Friday. Aqui a gente tem um cronômetro. Se você está olhando. É um vídeo aqui ensinando. Só criar esse cronômetro aqui. Então vim aqui. Aqui ó. Aqui ele vai ensinar a criar. Aqui está de Black Friday. Porque ele foi gravado na época da Black Friday. Só que como vocês viram. Tem como personalizar de Natal. Ano novo. Você troca essa imagem. Troca as cores. Troca as unidades. Tem como se fazer. Personalizar ali. Muito bem feito. Modelo de parcelamento aqui ó. A gente tem um box de modelo de parcelamento. Está vindo esse box. Tem como se ativar o modelo 2. Aqui ó. Você vai ver aqui. Carregando a barrinha aqui em cima. Carregou. Ele ativou o modelo 2. A gente tem dois modelos de parcelamento. Você escolhe o que você preferir. Os dois é bem bonito. Eu vou manter o primeiro ali. Porque eu acho mais clean. Mais simples. Mas ele é bem feito. Vamos terminar essa aqui. Da parte do produto. Antes de nós ir para essas informações adicionais aqui né. Continuando aqui. Vamos scrollando aqui ó. A gente tem as imagens do cartão. Se você quiser trocar essa imagem. É só substituir. Cor de destaque do box. E cor de destaque do texto né. Isso aí é para quando você selecionar o modelo 2. Habilitar simulador de frete. Eu tenho aqui ó. Um simulador de frete. Que é esse aqui. Quando eu clicar aqui em calcular. Eu posso trocar aqui ó. Calcular frete prazo de entrega. Eu posso trocar aqui ó. Apenas por exemplo. Para calcular. Você pode personalizar do jeito que você quiser. Aqui o botão de frete. Eu seleciono aqui calcular. Posso trocar aqui também. Frete grátis. Eu posso cobrar um valor. Por exemplo aqui ó. Vou estar cobrando um valor. De R$29,90. Então se eu vim aqui salvar. O que que vai acontecer? O cliente quando ele vim aqui atualizar né. Agora eu vou atualizar aqui o produto. E vou clicar em calcular ó. Já vai aparecer aqui o preço. Tem como você desativar esse simulador de frete aqui. Deixar apenas os correios. Deixar os dois. Vai muito de você. Tanto que aqui ó. Se a gente scrollar um pouco aqui ó. Vocês vão ver que tem um dos correios. Aqui ó. Habilitar box dos correios. Você pode deixar um ativado e o outro desativado. Fica a sua preferência qual você vai utilizar. Aqui no Brasil o povo gosta muito dos correios. Eles sentem uma certa confiança quando usar ele. Então se você tiver que optar por um. Dependendo do seu modelo de negócio. Opta pelo dos correios. Você vai ver que aqui ele está meio contorcido né. Por exemplo. Porque conta só do editor. Aqui ele fica normal. Aqui você consegue colocar um prazo de entrega. Do mesmo jeito que o simulador de frete ó. Se a gente voltar para ele aqui. Esse período que aparece aqui para você. De 9 a 14 dias. Você configura aqui ó. Eu quero que seja de 9 em um intervalo de dias. Eu quero que seja em 15 dias de diferença. Entre o prazo mínimo e o prazo máximo. Consegue mudar as cores. Agora vamos vir aqui para a cor dos preços. Está vendo esse preço que está em verde aqui. Eu consigo estar mudando por exemplo para azul. Consigo estar mudando a cor do preço de comparação. Que está aquela cor ali em cima. Posso estar trocando para um rosa. Aquele cor do preço parcelado ali também. Você pode estar trocando. Essa cor do preço parcelado para outra cor. Enfim. Dá para vocês vir aqui. Dá para fazer bastante personalização. Nessa questão de cores. Cor do pitch desconto. Que seria todas essas cores aqui ó. Seria essas cores relacionadas a esses 4 itens. Eu não vou mudar porque como eu falei esse é um modelo validado. É um modelo que converte. Então foi feito bastante teste para chegar nesse modelo. E por isso eu vou manter ele. Mas você pode estar fazendo vários testes. Trocando da maneira que você quiser. Ativar o botão de comprar agora. Ativar o botão de acionar o carrinho. São essas duas opções aqui. Se você desativar o botão de comprar agora some. Se você desativar o botão de acionar o carrinho também some. E aqui são as cores do botão. São todas as configurações. Você pode ver quando você passa o mouse por cima. Ele meio que dá uma mudada na cor. Então são só as configurações dos botões. Aqui são questão de variantes. Para quando você tiver variantes no seu produto cadastrado. E vamos descendo aqui um pouquinho. Se a gente for scrollando aqui. A gente tem o box dos correios. Você pode trocar essa logo. Mas como ela já é uma logo muito boa. Eu posso trocar aqui o texto. Entrega via transportadora. Então você pode reaproveitar para colocar uma transportadora. Coloca uma logo aqui que remete a ela. E você coloca a fete grátis. Ou coloca um valor aqui. Por exemplo. R$39,90. Prazo útil de 9 até 43 dias. Obviamente ele não vai atualizar aqui no editor. Porque ele já carregou. Acho que ele não vai atualizar. Atualizou em tempo real. Acho que ele não ia atualizar aqui. Mas atualizou. Você pode arredondar o card também. Deixa eu voltar essas atualizações aqui. Porque eu quero manter o frete grátis ali mesmo. E entrega via correios. E vou só arredondar o card. Para vocês verem como é que fica ele arredondado. Vou clicar aqui em salvar. Vocês podem ver que o card agora. Ele está meio retangular. Com as bordas. Então gente aqui. Ele fica arredondado. Você pode manter do jeito que você achar melhor. Eu vou manter ele aqui. Sem ser arredondado totalmente. Só meio retangular com as bordas ali. Sem ser 100%. Descendo aqui de novo. A gente tem cards com bordas sombreadas. Esses cards aqui. São esses cards na borda de produtos. Se você ver a página de produtos. Ela está envolvida em cards. Então você pode desativar os cards. Eu quero desativar o card das imagens. Eu posso vir aqui. E desativar ela. Essas imagens aqui vão ficar sem cards. Aqui ó. Está carregando aqui em cima. Esse tempo aqui do próprio editor de Shopify. Pode demorar. Sumiu o card. Quero desativar o box da descrição. Único tema para fazer essa possibilidade. Geralmente os temas são padrões. Os que tem essa possibilidade de arredondar. Eles nem deixam você desativar. Então a gente já deixa tudo bem personalizável para você. Está tendo controle. Porque nada mais justo do que você ter controle do que é seu. Que é o seu tema. Acho que é o mínimo que você pode estar tendo. Então vamos vir aqui ó. Informações do produto. E essas informações do produto. São esses ícones aqui ó. Garantir devolução grátis. Eu quero desativar eles. Vou vir aqui e clicar em desativar. Vai carregar ali. O tempo da própria Shopify. Carregou. Sumiu. Ou posso estar votando eles aqui. E personalizando cada um. Esse aqui é aqui. Informações do produto. Troca o texto. Coloca um link. Posso linkar para qualquer lugar. E posso colocar aqui o prazo. A cor do link. E por aí vai. Sem nenhuma dificuldade quanto a isso. Box do cronômetro. Eu já mostrei para vocês que tem um tutorial de como configurar. Esse Star Ratings aqui é apenas um tutorial de avaliações do produto. Que eu tenho um tutorial aqui no canal Astro de avaliações do produto. Mas eu vou mostrar para vocês bem rápido também como configurar. Botão do WhatsApp. Esse botão do WhatsApp aqui ó. Esse aqui ó. Compreviu o WhatsApp. Então a gente tem aqui seu nome. Eu vou colocar Ramzi. Ramzi. Que seria tipo o nome do atendente lá da sua loja. Aqui você vai colocar seu número todo junto. O DDD ó. 62 que é o DDD da minha cidade né. Goiânia. 9. Que é o número padrão que você tem que colocar aí todos. E vou colocar aqui os 8 números seguintes. 1, 2, 3, 4. Eu acho que tem 8 aqui depois do 9. E aqui eu consigo estar trocando a imagem. A foto né. Posso colocar aqui uma foto de outra pessoa. Eu posso colocar a minha logo. Ao invés de colocar a foto de uma pessoa aqui. Eu posso colocar o logo da Astronicon. E aqui ó. Posso colocar uma cor da borda da foto. Tá vendo que essa borda tem uma cor. Posso colocar aqui. Esse aqui. Esse texto é o que vai ser redirecionado. Quando a pessoa clicar. Eu vou clicar aqui em salvar. E atualizar aqui. Só vou atualizar que você vai ver que ele vai ter atualizado. A gente olhar aqui. Já atualizou. Aqui é porque a minha imagem tá com espacinho ali. Mas eu vou colocar uma outra imagem pra vocês darem uma olhada. E porque essa imagem na verdade é de 5i.com também. Fã nisso. Vamos já trocar o 5i.com aqui. Ela é uma imagem bem minúscula ali. E ela ficou meio que com espacinho na lateral. Mas vocês colocam a minha imagem. Vou colocar uma outra imagem pra vocês verem como é que fica. Vou vir aqui ó. Eu tenho aqui em seções. Configurações do tema. Deixa eu vir aqui ó. Em 5i.com. Já colocar um 5i.com aqui. Aproveitar isso. Vou clicar aqui em salvar. Vou voltar aqui pra página do produto. Vou vir aqui em botão do WhatsApp. Deixa eu colocar. Olha ó. Tá vendo que ele é um 5i.com. Ele é bem pequenininho mesmo aqui. Então vamos tá colocando uma outra imagem aqui. Vamos tá colocando uma imagem aqui. Aqui ó. Do patch. Do patch fica bem legal. Vou tá clicando aqui em salvar. Vai ter o delay ali. E vou atualizar aqui pra vocês verem como é que fica. Pronto. E conforme vocês forem colocando a imagem. Ela vai preencher né. Se eu colocar uma imagem maior. Ela vai ocupar tudo. Se eu colocar uma imagem que é arredondadinha. Bem pequenininha. Vou ocupar o espaço dela ali. Agora se eu viesse aqui. Colocasse uma imagem como essa por exemplo. Clicasse aqui em salvar. Ela obviamente te ocuparia tudo né. Bom. Você vai usar a imagem que você tiver na sua criatividade. Eu gostei muito do jeito que a imagem do cachorrinho ficou ali. Deu até um espaçamento ali. Ficou bem legal. Mas se bem que não ficou muito legal colocar aqui. A imagem de um patch. Relacionado aqui com o atendimento né. Mas a não ser que sua loja seja de patch. Isso aí faz muito sentido. Então vamos colocar qualquer outra coisa aqui. Podemos escolher uma imagem. Que vamos deixar aqui de jogos mesmo. Vai pode ser de jogos. Tem problema não. E aqui a gente pode personalizar. Trocando as cores. Por exemplo. Cor do botão. Se eu quiser trocar para outra cor. Se eu quiser trocar essa cor aqui também. Posso estar trocando. Esperar só ele atualizar. Às vezes pode dar esse delay aqui. Esse aqui é do próprio de estudar no Shopify. Às vezes dá esse delay. Podem só clicar aqui em atualizar. Que ele vai atualizar. Sem nenhum empensilho. Pessoal. Espero que vocês estejam gostando desse tutorial. Dá muito trabalho gravar um vídeo longo assim. Então. Espero realmente que vocês estejam gostando. Que vocês estejam aprendendo bastante com esse tutorial. Aqui ó. Cor do ícone do WhatsApp. Eu posso deixar verde aqui também. Para remeter o WhatsApp. Que faz mais sentido. Cor do botão. Posso deixar azul lá mesmo. E aqui eu posso trocar todos esses ícones. Vocês podem personalizar cada item desse aqui. Tem como personalizar basicamente tudo quanto é isso. Então. Vou clicar aqui em salvar. E vou manter dessa maneira. Pode personalizar o texto. O que acontece quando clicar. Deixa eu até. Aqui é porque eu não atualizei a página. Mas deixa eu estar atualizando ela aqui. E vou estar clicando aqui para vocês verem. Ele já aparece. Gostei do produto. E o link ali né. Continuando aqui. A gente tem o app de avaliações. Que a gente vai ver agorinha. Deixa eu até vir aqui ó. Deixa eu remover as coisas do app de avaliações. Que a gente vai estar instalando ele novamente. Vou estar clicando aqui em salvar. Porque a gente vai estar instalando ele novamente com vocês. E aqui da página do produto é isso. Que tem como estar configurando. Obviamente tem como configurar o compre junto. E outros itens que eu mostrei para vocês. Mas são tutoriais separados. Que não faria sentido eu estar entrando aqui. Então vamos agora para o app de avaliações. Deixa eu só fazer a desinstalação dele. Para fazer realmente com vocês do zero. Bom. App desinstalado. Vamos vir aqui ó. Em adicionar apps na Shopify. A gente vai vir aqui. Ou você pode vir aqui e clicar em apps né. Ou em adicionar apps. Ou clicar aqui em apps. E você pode digitar aqui ó. Review. Que é um aplicativo do AliExpress. Para a gente estar utilizando. Que é um dos melhores aplicativos de avaliação que existe. Então vai estar procurando sobre ele aqui. Vamos estar clicando aqui. Lembrando que a gente tem um tutorial só mostrando isso. Mas eu vou estar repetindo esse aqui ó. Adicionar app. Clicando aqui em adicionar app. A gente vai clicar aqui em instalar. E agora clicando aqui em instalar. Ele vai fazer essas conexões dele. E a gente vai vir aqui ó. Em settings. Vindo aqui em settings. A gente tem várias opções aqui. A gente pode vir aqui em customer reviews. E vai vir aqui em customize. E vamos aqui ó. Você pode traduzir item por item. Porque ele não vem em português por padrão né. Você vai vir aqui ó. O de vocês não vai estar em português. Então vocês vão vir aqui ó. Importar settings. Quando você coloca import settings. Tem arquivos de tradução do review. Eu tenho um arquivo de tradução aqui. Vou selecionar ele. Só um minutinho. Vou deixar um link na descrição para vocês também baixar. Eu só selecionei ele aqui. Vocês só vão vir aqui e selecionar. Que é um arquivo JSON. Não tem muito segredo. É muito, muito simples mesmo. Só clica aqui e seleciona o arquivo. E vocês vão ver que ele vai estar traduzindo. Ah, mas por onde eu acho esse arquivo? Bom, você vai achar diretamente na descrição do vídeo. Vai ter um link para você estar baixando o item de tradução do review. Vou clicar aqui em save. Agora a gente vai vir aqui ó. Loja virtual. Voltando para o nosso tema. Clicando aqui em voltar para o nosso tema. A gente vai na página do produto padrão. Você pode ir lá indo para esse atalho aqui. Produtos, página, padrão. Ou posso clicar em um dos meus produtos aqui. Que está na página padrão. Vou clicar nesse primeiro aqui que a gente cadastrou. Hoje né. Então vamos lá. Aqui nessa parte de produto padrão. Eu vou vir aqui ó. Tem apps. Eu vou adicionar um bloco. O bloco que eu vou adicionar aqui. Já vai estar o app do review aqui né. Vai aparecer aqui ó. É o reviews widgets. Lembrando. Não troquem a ordem pessoal. Aqui ó. Nessa parte de apps. Reviews widgets. E aqui ó. Onde está página de produto. Eu vou clicar aqui ó. Adicionar bloco. Aqui vai ser o star ratings. Então clique aqui. Star ratings. Eu vou colocar ele aqui para cima. Vou arrastar. Arrastei. Ele vai ser o primeiro item que eu vou colocar lá. Ó. Star ratings. E reviews widgets. Aqui na página. Nessa página aqui. Vou clicar aqui em salvar. Ele ainda não vai aparecer. Por quê? Porque ainda não tem nenhuma avaliação aqui no editor. Fim aqui ó. Vou clicar aqui. Na hora que eu clico. Eu vou mostrar aqui ó. Mostrar as estrelas. Quando não há reviews. Para que serve? Para quando você tem uma listagem de produto. Deixa eu ver se eu tenho esse exemplo aqui ó. Aqui ó. Tem alguns produtos. Eles estão com as estrelas né. Se tivesse algum produto aqui que não tem nenhuma avaliação. Ele ficaria mostrando as estrelas mesmo sem ter avaliações. Aqui se você não quiser só se marcar. E aqui agora eu vou mostrar o rating de estrelas. Eu vou estar marcando essas duas. Bom que os clientes usam para avaliar. E vou estar atualizando. Se eu atualizar aqui ó. A gente já vai ver que vai carregar aqui. E vai aparecer as estrelas. Se eu clicar aqui ó. Ou só clicar lá. Ou descer na seção. Tem a opção de avaliar. Então eu vou avaliar aqui. Meu nome é Ramzi. Ramzi. Arroba gmail.com E com Astro. Gostei muito. Produto de ótima qualidade. E procedência. Então eu vou vir aqui. Posso fazer um upload de fotos. Mas não vou fazer. Vou escrever minha avaliação. Você pode pedir para os seus clientes avaliar. Você mas pode avaliar no início. Fica ao seu critério né. A gente já vai ver. Se a gente atualizar aqui. A gente vai ver que vai atualizar já o review. Já atualizou. A gente vem aqui em início agora. Aqui ó. Na listagem do produto. Ele já vai aparecer. Tá vendo que alguns produtos aparecem. Lembrando. De novo. Como que eu faço para não aparecer os que não tem estrela. Só você vir aqui ó. Onde está Star Watings. Opa. Abre que eu desmarquei aqui. Star Watings. Show Stars Watings When There Are No Reviews. Aqui é basicamente. Mostrar estrelas de avaliação. Quando não tem reviews. Se eu desmarcar. Ele vai parar de aparecer aqui nessa listagem. Como eu quero que apareça. Eu vou deixar marcado. Isso vai de você. Bom. Muitos de vocês já estão se perguntando. E o Checkout. Como é que a gente integra o Checkout. Tanto aqui no canal do YouTube. Quanto na central de ajuda. A gente vai entrando aqui ó. Se a gente pesquisar aqui por IAMP. Como configurar o Checkout da IAMP. Se a gente pesquisar por Cardpanda. Como configurar o Checkout da Cardpanda. Ou pelo próprio canal do YouTube. A gente tem esses vídeos aqui. A gente vai entrar aqui no canal da Astroencom. Ou pesquisar aqui ó. Astroencom IAMP. Como configurar o Checkout da IAMP. Mais de 20 mil visualizações. Enquanto eu estou gravando esse vídeo nesse momento. E Astroencom Cardpanda. Como instalar mais de 16 mil visualizações nesse momento. Inclusive acabou de sair um vídeo há 14 minutos. Então pessoal. Para integrar o Checkout tem esses dois aí. Tutoriais totalmente atualizados. Foram gravados há 3 meses. Então está 100%. Nossos clientes utilizam esses tutoriais. Então podem ficar se preocupados. Vai estar funcionando. E no momento que a gente vai parar de funcionar. Imediatamente a gente grava o outro. Então vocês não vão pegar um tutorial desatualizado. Isso eu garanto para vocês. Eu dou minha palavra quanto a isso. E basicamente agora. Se a gente for olhar. Essa aqui é a nossa loja. Vocês lembram como começou. Não tinha nada. Agora já tem muita, muita coisa. Seu cliente pode entrar aqui agora. E avaliar seu produto. Ver aqui como é que está. E já está responsivo. Tanto para mobile quanto desktop. Ele pode vir aqui. Se ele quiser clicar aqui. Ou se ele for só escrolar. E avaliar aqui. No caso aqui. Gustavo. Mendanha. Deixa eu colocar aqui. Gustavo. Arroba gmail.com Gostei demais do tutorial. Ajudou bastante. Colocando aqui. E salvando. Já vai aparecer aqui. Já vai ali. Se dá para se filtrar também. Posso estar atualizando aqui também. E já vai estar a review contada. Ah. E um outro item. Eu já ia me esquecendo. Bom. As parcelas. Você configura no checkout. Só que aqui a gente tem a opção de ver a opção de parcelamento. Onde eu configuro essas taxas aqui. Vou vir aqui. Eu já estou na página do produto. Vou clicar aqui em página de produto. Vou só descer aqui. Eu vou escrolar. Estou escrolando aqui. Configurações do tema. Posso estar colocando aqui. Simplesmente fui descendo em configurações do tema. E fui colocando aqui. As taxas das parcelas. Então. Se eu atualizar aqui. Tirar aqui por exemplo. A bag de desconto. Se eu colocar aqui por exemplo. Ou apagar né. Não precisa nem colocar 0%. Se eu apagar esse item aqui. E atualizar. Ele sumiu. O desconto no Pix. Já que realmente. Não tem mais desconto no Pix. Está o valor inteiro. Vou voltar aqui. O desconto no Pix. Coitado do cliente. Que quer comprar no Pix. A gente não dá desconto. Isso é uma sacanagem. E aqui eu posso trocar cada taxa de cada parcela. Lembrando gente. Não coloca vírgula. Coloca ponto. 11.04. 12.25. Não coloca 12 vírgula alguma coisa. 8 vírgula alguma coisa. Não faz isso gente. Por favor. Senão. Pode estar bugando. Tem que ser ponto. E não vírgula. Aqui são as taxas de parcelamento. Que eu já ia me esquecendo desse item. E obviamente. Você tem a opção de ativar e desativar aqui. O parcelamento. Já voltou seu parcelamento. Agora a gente pode ficar feliz. Com a taxa de desconto né. É isso pessoal. Espero de verdade. Que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho para gravar. Então por favor. Deixe seu comentário. Se você gostou. Dicas e sugestões para o próximo. É isso. Qualquer coisa que vocês precisarem. Pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo.